Bem, então hoje vamos dar continuidade ao nosso Seminário de Design de Ambientes. E hoje temos como convidada a Mariana Vasco Costa, que tem formação em Arquitetura, formou-se na Faculdade de Arquitetura de Lisboa e, posteriormente, fez o curso de Cerâmica e Projeto Final no Arco, e é onde hoje dá aulas. E, portanto, o seu trabalho é muito nesta, não digo fronteira, que não é bem fronteira, mas é muito mais na cerâmica e na relação que tem com o espaço construído e com a arquitetura. Mas eu não vou falar muito sobre o trabalho, porque a Mariana está aqui, portanto é ela que nos vai mostrar as suas obras. E depois teremos sempre aquele momento de discussão no final da apresentação e é isso. E muito obrigada por teres vindo. Obrigada, Eucélia. Estão-me a ouvir? Pronto. Bom dia a todos. Eu sou a Mariana. Tenho muito gosto de estar aqui convosco. Vou só aprofundar um bocadinho mais esta coisa do... Eu tenho formação em Arquitetura, acabei o curso com 23 anos. Fui trabalhar para Londres, onde fiquei 4 anos. Depois estava um bocadinho desanimada com a profissão e voltei para Portugal um pouco à procura de outra coisa. Eu gostava quase de ser empreiteira e pôr as mãos na massa. Não me interessava nada à parte de estarem em escritório. E por isso procurei alguma coisa mais ligada às artes, onde fui encontrar a cerâmica. Eu fiz 3 anos de curso de cerâmica de autônomo no Arco. Depois fiz projeto individual em artes plásticas. E o percurso que eu fiz no Arco foi sempre... Enfim, o Arco é uma escola de artes e o departamento de cerâmica tinha uma tradição de cerâmica de autor, de contentor. Mas que eu achei que tinha um potencial grande neste espaço híbrido entre as artes plásticas e os crafts. E eu acho que foi aí onde eu sempre trabalhei neste trabalho de investigação e de quebrar fronteiras que a cerâmica poderia ter. E é isso que eu venho um pouco apresentar aqui. No Arco, depois acabo por ser o seu responsável do departamento de cerâmica. E por isso, sendo eu a pessoa que está a orientar o departamento, é um caminho que o departamento está a ter agora. E o resultado dos trabalhos dos alunos tem sido muito nesta zona que eu acho que tem trazido muito a criação para a cerâmica e muito desenvolvimento, muito a inovação no sentido de artes plásticas e crafts, não tanto no sentido tecnológico, industrial, enfim. No entanto, eu também, como só vocês, alguns devem saber, eu trabalho bastante em indústria. Eu, pronto, vou começar a mostrar imagens, para isto não ser uma seca. E é isso, isto é o... M-A-V-C são as minhas letras iniciais. Eu nunca gostei muito do meu nome e por isso é que agora estou a tentar. Mas, enfim, vou passar à primeira imagem. Isto é uma peça que eu fiz em 2014 e é apenas um bloco de cerâmica vidrado, cheio de imperfeições e falhas, em que eu considero que foi um momento importante do meu trabalho porque revelou tudo aquilo a que eu estava à procura, que era, como vocês sabem, a cerâmica, se vocês aprenderem cerâmica com alguém, a primeira coisa que aprendem é construir em oco, as peças não podem ter rachas, as pessoas até às vezes tocam para... E quando aprendem a vidrar é tudo perfeito, ou seja, a busca da perfeição e do todo o objeto ir de acordo com as regras da tradição cerâmica é uma coisa muito pesada no ensino. E eu fiz isto três anos depois, já sabemos ser com a cerâmica. Isto é uma peça maciça. Eu cozia estas peças. Não sei se vocês têm experiência de forno. Alguns, não? Mas pronto. Alguns têm, ainda bem. E pronto, isto são cozeduras que eu procurei desenvolver para mim própria, de 14 horas até chegar aos 500 graus, enfim, 12 meses a peça a secar para permitir que eu conseguisse fazer peças maciças, porque era importante para mim o peso da peça. Era importante que visualmente ela fosse pesada, mas quando eu pegasse nela também tivesse esse peso. Aqui é outro bocado de peça. Isto são peças pequenas à escala da mão, sim. Mas é com a telha? É greche, com chamote. Ok. Estas. Mas podem perguntar que eu vou explicando os materiais. Aqui também há uma aplicação de um vidrado, já de maneira super... Já com pouca água, enfim, todo desmanchado. Mas eu achei que, desde o princípio, havia aqui qualidades plásticas. Isto já ainda no sentido das artes plásticas e da investigação artística que eu queria explorar. E por isso é que estas peças são tão importantes. Para mim, era muito mais neste caminho que eu queria fazer o meu trabalho do que numa coisa mais perfeita. E isto é outro exemplo. E pronto. O desenvolvimento destas peças teve a ver com o desenvolvimento do vidrado também. Eu sempre fui muito... O vidrado sempre foi uma coisa que me fascinou e de atraiu. E é uma coisa super complexa, que vocês sabem, é uma coisa muito química, que vocês não estão a ver o que é que estão a fazer, têm que usar receitas. E eu precisei de conhecer a fundo o que era isto do vidrado, da variação de cores. Então, construí estas 150 peças de barros de cores diferentes. Há barro vermelho, há barro branco, há barro rosa. Porque eu precisava de ver como é que a cor reagia em cada cor. Enfim, é tudo trabalho de pesquisa. E depois, sempre também houve uma coisa. Eu tenho formação em arquitetura e a peça de mesa ou a peça pequena nunca foi satisfatória para mim. Eu precisei sempre de ver as coisas a uma escala maior. Eu acho que, se calhar, muitos de vocês têm essa sensibilidade. Enfim, eu acho que... Quando uma pessoa é arquiteta, não se contenta com... Não sei, depende. Mas no meu trabalho, eu procurava sempre essa maior escala, mostrar o vidrado numa escala maior. E... Enfim, eu tinha fornos pequenos, no arco, relativamente. Mas havia um forno grande em que eu pensei vou construir peças que me permitam ver isto a escala maior. E não usei moldes de gesso desta vez. Usei moldes de madeira porque era uma coisa... Eu não queria construir peças iguais e por isso permitia-me fazer várias coisas ao mesmo tempo. E fui construir. Isto é tudo grejo com chamote. Há uns que são barro vermelho. Fiz uma estrutura dentro das peças e depois comecei a construir estas peças quase modelares, mas onde aplicaria depois o vidrado. O trabalho de ateliê é sempre um trabalho em que uma pessoa navega um bocado no escuro. É como se fosse um cientista à procura de qualquer coisa. Eu, quando trabalho, nesta altura não sabia qual ia ser o resultado final. Isto é uma coisa que eu acho muito importante. Eu fui formada em arquitetura e havia sempre a importância do conceito por trás. E uma pessoa seguia o trabalho tentando não se desviar do conceito. Depois de estar no arco e de ter outra realidade, percebi que o ensino do arco foi muito mais enriquecedor para o meu caminho do que esta coisa de termos que sempre falar do conceito e defender o conceito até ao fim. Porquê? Porque quando lidamos com materiais eu acho que temos que ter um certo tipo de sensibilidade para abrir caminhos. E acho que, tudo bem, temos que ter uma ideia inicial, temos que ter um propósito, mas no caminho acontecem muitas coisas para as quais temos que estar atentos. Isto é uma questão de dar atenção ao processo e o processo é muito importante para a criação. E se o resultado final não for aquele com que nos produtos pusemos à partida, para mim não é um erro. Por sua vez, até pode ser uma mais-valia porque acho que se tivermos muito de ideias fixas não vai acontecer nada porque acho que é no contacto com os materiais e no projeto que as coisas se vão pensando e até concretizando e as descobertas se vão fazendo. E acho que qualquer criador com quem vocês falem vai falar do processo e da importância destes momentos. O que eu vos vou apresentar agora neste slide é o resultado final das peças. Ou seja, estas peças já foram apresentadas como obra de arte. Eu estava em curso avançado de artes plásticas. Para a cerâmica, isto era... Nas pessoas da cerâmica, isto era completamente ao lado. Ninguém aceitava buracos, rachas, imperfeições. Mas eu achei que isto tinha que existir e por isso é que comecei a fazer o meu caminho neste sentido. Qualquer uma destas peças, a primeira vez que saí do forno não era nada disto. Era uma peça cheia de manchas em que eu pensava não, isto tem que ir outra vez ao forno, não está conseguida, tem que aumentar o patamar final para o vidrado fundir. Ou seja, tudo isto deu muita luta e muito trabalho e até chegar a um resultado. O que é importante neste caminho de uma pessoa apresentar um trabalho em série é que nós pensamos nisto também como uma composição final e em que começamos a fazer uma cor. De repente é importante que haja uma peça sem vidrado, de repente é importante que haja uma amarela, porque senão a coisa fica muito menótona. Ou seja, as peças se trabalham individualmente, mas trabalham como conjunto também e o trabalho é mostrado desta maneira. Mas é um desenvolvimento contínuo de observação, de interiorização, de pensamento, de dormir sobre o assunto, de pensar o que é que falta. E só... E devo dizer que, enquanto eu fiz isto, fiz 50 outras peças deste género e eu própria não sabia como é que havia de mostrar. Foi também com a ajuda dos tutores da escola e dos professores, porque às vezes estamos tão submersos no trabalho que não conseguimos ver de fora. E isso é uma coisa que eu acho que também tem que se ter em conta. Sozinhos às vezes não conseguimos e é preciso ajuda e pessoas em quem confiamos para mostrar o trabalho. Isto foi a exposição de final... Foi uma exposição de outono, não foi a exposição de bolseiros e finalistas. A exposição de outono do Arco, onde normalmente mostra o terceiro ano. Enfim. E foi o trabalho mais marcante que eu fiz nessa altura, que depois deu origem a outras coisas. Vou só mostrar-vos, por curiosidade, as peças que eu fiz em paralelo com aquelas. Eram estas, que eu primeiro tinha pensado fazer uma torre de peças, um bocadinho inspirada num artista que é o Richard Deacon, que trabalha muito em cerâmica, é artista plástico. Mas depois estas peças acabaram por ser mostradas isoladamente numa galeria. E aqui também tive de ter ajuda para perceber que não era uma torre. Enfim, são decisões que se vão tomando e o trabalho vai desenrolando. Mas só para terem uma ideia, é isso. O que eu queria no início deste trabalho era fazer uma torre com variação de vidrado. Pronto, agora fazendo aqui um parênteses, o vidrado, como vocês notam, é uma base do meu trabalho. Demorou-me algum tempo a perceber que tipo de vidrado é que me interessava. Há muitos vidrados, há cristalinos, há muitos efeitos que se podem criar. Mas era este vidrado básico que eu considero muito simples, que é apenas pegar numa frita e misturar um óxido, que existe muito nas fachadas portuguesas, no azulejo biselado, que nas caldas há imensos exemplos maravilhosos. E que foi sempre um efeito que me atraiu, porque aquilo parece água, parece ter uma profundidade aquática mesmo, e uma qualidade vítrea, e depois brilha o sol, e depois muda de cor consoante o dia. Enfim, isto era uma tradição muito presente em mim, não sabia eu na altura, mas era uma coisa muito forte e por isso é que eu queria trabalhar com este tipo de vidrado. Em paralelo com isto, eu tenho aqui em paralelo, porque as minhas apresentações são um bocado o que eu estou a pensar, mas isto é a minha mesa de avaliação do primeiro ano do curso de cerâmica. Eu era arquiteta e sempre fiz coisas modelares, eram os chocolates que eu repetia, enfim, esta necessidade de repetir um objeto sempre foi uma coisa muito importante, lá está para conseguir ter uma escala arquitetónica ou escultórica, enfim. E comecei por copiar aqui, vocês veem, eu posso apontar, estes aqui, estes hexágonos, são uma cópia de um trabalho de um artista que é o Olafur Eliasson, que foi sempre uma grande referência, que ele fez para um edifício dotado ao ando. E eu era maravilhada com isto e pensei, como é que ele conseguiu aquela forma? Então fui copiar, isto foi o primeiro trabalho que eu fiz em cerâmica, fui copiar, tirei o molde, apliquei este vidrado, que era igualzinho ao dele, e depois fui pesquisar um bocado o que é que o vidrado faz, quando é côncavo, quando é convexo, enfim, andei para ali a devagar e a perceber este impacto do vidrado. Mal sabendo eu, que isto ia também ser parte do meu trabalho. Mas o que foi interessante foi que, como vocês devem saber, primeiro que uma pessoa consiga levar um trabalho para produzir em fábrica, leva algum tempo. As fábricas não estão propriamente abertas a aceitar artistas, ou ideias, enfim, acham que somos todos loucos. Eu, na verdade, fui um pouco, eu fui percorrer as fábricas todas do país à procura de quem me quisesse produzir e eles mandavam-me porta fora e achavam, e eu, de facto, eu própria estava um bocado sem saber onde é que eu estava. Estamos a falar em 2009, aqui, 2009, 2010. Não sei se vocês já estavam aqui a estudar, mas estávamos em plena crise, em Portugal. Metade das fábricas do país estavam a fechar e eu achei que havia um potencial enorme nisto, mas eles não... Coitados, estavam com outras preocupações, eu acho. Mas, mas, enfim, o que é que aconteceu? Fiz uma exposição no Arco onde mostrei estes azulejos e tive um arquiteto com bastante visão que me disse, Mariana, eu vou-te querer ter os teus azulejos no meu trabalho e correram seis anos até conseguirmos concretizar qualquer coisa. Ou seja, isto foi em 2009, 2010 e o primeiro trabalho surgiu em 2015. Enfim, vocês imaginam, apresentei para aí quatro, cinco trabalhos diferentes para tentar desenvolver, só pedia que eles pagassem a produção, mas mesmo assim as coisas não avançaram. Não pelo projeto em si, mas depois os projetos não avançavam. Enfim, era uma altura de grande estagnação. Aqui também trago-vos por curiosidade os meus primeiros azulejos também modulares. Eu sempre quis, assim como queria quebrar as barreiras da cerâmica, queria quebrar a coisa do azulejo. Eu sou de obra, não é? Eu sei, eu tive experiência em obra como arquiteta e percebi que os azulejos podiam ser encaixados uns sobre os outros, não precisava de ser uma coisa apenas posta e então podiam gerar sombras, efeitos, sei lá, comecei lá a divagar um bocado e também na primeira exposição que fiz no Arco mostrei este pequenino friso que representava tudo o que eu gostava, que era o vidrado com variação, que eu acho que a indústria ainda atualmente segue um caminho que é completamente oposto à riqueza que nós temos no nosso país, que é um caminho da indústria assertiva, ou seja, digamos que não é permitido haver variação de um azulejo para o outro para ficar tudo igual e às tantas parece que temos azulejos de casa de banho pelo país inteiro nas fachadas, que eu acho uma pena tendo em conta a tradição azulejar que temos, a riqueza que temos nos monumentos, no Palácio do Mosteiro de Alcobaça, aquela cozinha, se forem lá contar, tem centenas de pantones de branco, por isso, enfim, não percebo e por isso, quando faço um trabalho, vou contra aquilo que eu não percebo e faço uma coisa para mostrar a riqueza de fazer inverso e isto mostra um pouco essa vontade. Aqui, olha, não sei bem, esta coisa do azulejo, eu sabia que aqueles, não sei, eu sempre tive umas ideias vagas do que é que eu queria fazer em azulejos. Sabia que não gostava muito de azulejos quadrados porque, enfim, eu tive algumas influências em arquitetura islâmica, aquelas igrejas que têm azulejos de mil feitiúes e fazem uns movimentos e, enfim, como eu sabia que era caro produzir em fábrica, eu tinha que ter alguma coisa que desse várias possibilidades e tendo como inspiração uns tapetes indígenas americanos, aquilo vem em livros de artesanato americano, uns tapetes que têm os losangos, por acaso podia ter trazido a imagem, mas que têm os losangos que às vezes estão direitos, às vezes estão assim, às vezes estão assados e aquilo faz umas figuras. e eu pensei, bem, um losangos é uma forma que permite muitas possibilidades e, de repente, claro, todos os sítios onde eu olhava só via losangos e pensei, vou fazer um losangos e pronto, e puxei-lhe um bico muito simples apenas porque não queria fazer uma figura afastada como aos hexágonos que tinha feito anteriormente mas queria sombra, queria reflexo e daí esta altura que para mim foi importante que era passar do azulejo relevado a um azulejo tridimensional para gerar mais assunto. Isto tudo eu falo sempre em termos plásticos eu costumo dizer que o meu material de trabalho são os azulejos são reflexos, sombras, brilho, cor, tudo isso é a minha matéria e daí fazer sentido de eu fazer esta altura no azulejo isto fui eu em casa lá fiz na cozinha onde eu trabalhava e fiz esta primeira forma de onde depois fiz eu moldes à mão estou a trabalhar sou péssima não tenho nenhum jeito para fazer coisas perfeitas mas está tudo representado aqui não é? esta coisa do enfim porque isto é tudo uma pesquisa e eu queria ver como é que o losango funcionava com o vidrado mal aplicado claro que isto numa parede ia ficar horrível porque ia ter várias cores e iria-se interferir muito com o losango com o padrão mas foram os meus primeiros acho isto um bocado uma caixinha de joias ou de repassados porque tem este caráter vítreo enfim por exemplo os azulejos em bico foram feitos em madeira e de repente está a textura da madeira estes também isto tem um bocado de inspiração também como é óbvio na casa dos bicos em trabalho em pedra que existe há um momento na Rua da Rosa que tem umas pedras esculpidas em bolas enfim eu ia ao Palácio da Pena via todos estes elementos eu pensava porquê que não se faz em azulejos isto azulejos é tão óbvio para mim e isto só se faz em pedra e em cidades europeias também enfim em metal há muita coisa e pronto achei alguém tem que fazer isto mas pronto tinha que também conseguir estes azulejos mostrei aqui mostra um pouco a possibilidade de padrão que pode acontecer muito simplesmente isto é um barro vermelho como vocês podem ver aliás eu vou voltar para trás só para vos mostrar que estes primeiros losangos foram feitos em barro rosa porque nesta experiência dos vidratos eu sempre soube que preferia uma cor aplicada sobre um barro com cor do que uma cor aplicada sobre um barro branco isto era uma coisa mesmo forte para mim porque as fachadas portuguesas que tinham mais caráter era meu ver eu ia lá ver e a chacota era sempre barro rosa mas havia muito poucas fábricas a trabalhar com este barro ou trabalham com barro vermelho muito mais escuro ou trabalham com feiança e grego e por isso eu fiz estes testes assim e o primeiro painel que fiz que foi tendo como base estas peças foram feitas em barro rosa vou só explicar isto eu não fiz isto sozinha isto eu tive o apoio não sei se vocês conhecem a Marta Galva Lucas do Estúdio das Caldas de Rainha quando toda a gente nas fábricas me dizia não, vai dar uma volta ela já estava dentro de algumas fábricas eu comecei a trabalhar com ela por acaso foi engraçado ela foi ao arco porque queria dar aulas etc e eu disse olha não consigo dar-te aulas mas tenho aqui um projeto que talvez possamos fazer juntas e ela apresentou-me um oleiro que trabalhava com este barro e depois apresentou-me uma fábrica que trabalha em inglês que é a Amasso onde eu desenvolvi os meus primeiros trabalhos o oleiro é o João Coelho que é na Moita Lina em Alves Barrota onde eu continuo a ir trabalhar porque enfim são pessoas de cabeça aberta que aceitam desafios e que não há de facto muito claro que hoje em dia todas as fábricas não quero ser arrogante mas há muitas fábricas que têm que querer trabalhar comigo mas mesmo assim é muito difícil porque a cabeça das pessoas é super complicada e eu infelizmente também não tenho grande paciência para muita coisa e então é importantíssimo trabalhar com pessoas que nos entendam e que tenham o mesmo tipo de linguagem porque senão estamos a remar contra a maré então as dificuldades multiplicam-se mas pronto este foi o primeiro painel eu mostrei foi engraçado porque eu era muito preconceituosa ainda sou um pouco em relação a isto dos azuleiros e das artes plásticas eu estava a fazer isto já foi em 2014 15 eu estava a fazer um curso avançado de artes plásticas e eu dizia ao doutor do departamento eu tenho mesmo que fazer isto porque isto era o primeiro projeto que estava a aparecer aliás eu estava a desenvolver isto para o restaurante Loco que foi onde eu fiz o meu primeiro projeto e para uma fachada e eu não podia perder a oportunidade então como trabalho de curso também fiz isto e o Manuel Castro Caldas que é o diretor da escola disse mas porquê que isto para ti não é o teu trabalho de finalista mas isto são as leis de ali qual é o problema deixa-te de preconceitos e mostra isso então isto foi mostrado na exposição de bolseiras e finalistas e foi o início de muita coisa que aconteceu que eu vou tentar mostrar aqui não sei se estou estou-me a acompanhar então pronto o Loco isto foi a primeira parede que eu fiz deixem-me só dizer eu estava nesta exposição eu devia estar grávida para aí de oito meses do meu segundo filho e a vida complicou-se a partir daí porque lá está aos 28 anos mudei de profissão conheci o meu marido tivemos filhos tudo isto foi feito com um enorme esforço mas muita alegria também o Loco eu estava tipo de repouso porque não podia andar quando eles fizeram o assentamento isto foi um processo complexo eu ainda não tinha a segurança que tenho hoje o cliente não gostou das primeiras amostras então tivemos eu queria um vidrado branco sobre o barro vermelho ele não gostou porque via-se muito na aresta então eu tive que lhe dar um engobe para ficar mesmo branco-branco e felizmente fiz este trabalho com o arquiteto João Tiago Aguiar que foi o mesmo arquiteto que me disse seis anos antes eu quero trabalhar contigo e foi a concretização de um trabalho que depois acabou por ser premiado em Londres aí o meu filho já estava cá fora o meu marido obrigou-me a ir a Londres é que eu me mandei três imagens para Londres eu faço tudo um bocado assim e de repente eles dizem que eu sou nomeada e eu bem aquilo de repente os voos foram acontecendo o meu marido obrigou-me a ir dois dias antes de receber os prémios nunca pensei lá fui eu com o bebê atrás três meses enfim dar de mamar o tempo todo me dá fralda e eles dizem the winner is e eu não estou a acreditar lá fui ao palco enfim isto hoje em dia pode parecer uma coisa mas foi uma coisa muito importante no meu trabalho porque validou uma série de coisas que eu estava a fazer um reconhecimento internacional é importante a mim que queria ser artista às vezes fazia algumas dúvidas eu não sou designer este é um prémio de design fazia muitas questões mas foi muito importante e não só este prémio como depois outros que voltaram a acontecer a nível do país e a nível pessoal dá uma segurança e uma confiança eu sou era uma pessoa muito ainda sou tenho algumas inseguranças mas tinha muita insegurança no meu trabalho e quanto mais nos validam mais nós temos força e coragem para ir em frente e para confiar na nossa intuição e no fundo o prémio ajudou a isso não querendo dar assim grande destaque que já dei mas verdade ah deixem-me só explicar em paralelo a esta parede quando eu tinha feito aquela exposição dos paralelipipodes queres fazer uma pergunta? diz porque eu queria não, eu não queria o cliente é que quis eu ao início eu queria um barro um vidrado branco sobre um barro vermelho e para dar aquela tonalidade que às vezes existe na parede de alcobarça etc e o cliente não gostou e então eu tive que dar um engove e também não tenho porque eu estava a meio do isto estamos a trabalhar com entregas com prazos com pagamentos com vocês a pressão de fazer um projeto de arquitetura é tudo a contratempo eu não tinha tempo de mudar nada segundo não conheço nenhuma fábrica que faça porcelana sem empenos para a arquitetura com quem eu tenha trabalhado podia ter ido para a Vista Alegre podia, enfim mas ainda não tinha acesso nem como vos disse os nãos tinha recebido no país inteiro por isso eu acho que nós somos aquilo que também as nossas circunstâncias e a minha circunstância naquela altura era aquela eu tinha que agarrar aquilo da melhor maneira com as ferramentas que tinha não tinha é isso hoje em dia posso escolher um trabalhar na altura não eu trabalhava e pronto mas ao mesmo tempo que fiz este projeto na exposição onde eu mostrei os paralelipipos que vos mostrei eu a medo tinha posto assim uma imagem dos azulejos de umas composições que eu fazia no meu site sempre a medo porque sempre com medo de ser copiada aquelas coisas que nós temos diariamente e teve graça que um amigo meu foi à exposição e disse ah mas estava à espera de ver aqui uns azulejos que tu vos és não sei e eu não os azulejos são outra coisa o meu trabalho é este e ele ah mas é que eu tenho ali um prédio e gostava de fazer e olha desenho de tudo faço de tudo só precisas de pagar a produção e ele enfim e ele lá foi pagar a sua produção milionária que ele achava milionária na altura e era tão milionária que vocês vão-te reparar eu fiz adaptei a escala da peça do louco eu no louco isto é importante mesmo tendo trabalho no louco eu achei que aquilo tinha uma série de imperfeições nomeadamente a escala do azulejo eu acho que quando nós trabalhamos em arquitetura isto foi uma coisa que me disseram logo no primeiro ano no arco foi pensa na escala deste objeto quando vai para a arquitetura porque uma coisa é vocês terem um objeto na mão outra coisa é vocês verem na parede e é importante ter parede é importante vocês circularem várias vezes é importante ir ao sítio para ver a cor para ver a escala do objeto são coisas super importantes no construir a arquitetura aqui eu fui lá várias vezes com o azulejo e percebi que tinha que aumentar o tamanho do azulejo comparativamente ao do louco e achei que numa fachada tão pequena a atenção ao pormenor e ao detalhe era essencial como é que eu poderia aplicar uma estereotomia de azulejo tridimensional não tendo muitos cortes aqui este azulejo está perfeito na junção de um edifício com o outro não é? e é quase que são os detalhes que desenham uma fachada claro que eu aplico a superfície aqui aqui tem um azulejo inteiro e depois isto é produzido em fábrica não podia estar aqui a fazer mil azulejos de tamanhos diferentes para isto bater tudo certo então tive que arranjar uma métrica e depois por coincidência quase mas desenho meu e do arquiteto atenção isto são sempre trabalhos feitos com arquitetos e o arquiteto é o meu parceiro no desenho de qualquer fachada a autoria do projeto é deles eu só estou a aplicar um padrão numa superfície que normalmente está já pré-definida e por isso a exigência deles também é muito importante e tive a sorte do Pedro ser um arquiteto super exigente e que disto bater tudo certo há aqui alguns defeitos que eu posso falar depois e depois aqui houve a necessidade de fazer uma peça de remato que eu achei nas minhas peças não há cortes e não queria que aqui aparecesse uma superfície sem nada e então pedi pedi à fábrica que me fizesse uma peça que fosse o losango mais metade deste losango e bateu na perfeição e aí se definiu a fachada inteira como eu não gosto de peças cortadas tridimensionais fiz sempre peças iguais em plano para fazer remates achei que a câmara nunca me ia licenciar à altura da cabeça ter azulejos e por isso achei que as fachadas tridimensionais deviam começar a partir de certa altura e aqui batia certo com o desenho da janela e pronto aqui enfim isto foi um momento aqui ainda estava de barriga a ver os homens a fazer o assentamento aqui já não tinha que estar em casa e foi muito importante começar a ver o trabalho em arquitetura isto muda tudo não é? nós enfim isto é uma pessoa está a desenhar no ateliê constrói a fábrica mas ver isto e principalmente num plano de parede não sei se vocês já tiveram experiência trabalham na mesa e de repente a peça vai para a parede e tudo muda e foi muito importante para eu perceber os erros que fiz para perceber o impacto que isto tem e para começar a interiorizar o que é isto no padrão da tridimensionalidade da luz da sombra das várias alturas do dia de como é que a cor varia num dia de sol e num dia de chuva e foi aqui este primeiro momento que depois me ensinou a trazer outras coisas para só falar mais desta peça apesar de ter sido feita como peça de remate eu sou daquelas pessoas que estou sempre um bocado a ver dois passos à frente ou um passo à frente e eu já tinha esquisos de este de Los Angeles relacionar-se com este e com o terceiro para mais uma vez com a referência da arquitetura islâmica começar a construir movimento em parede ou seja que os azulejos tendo um padrão pudessem ter métricas e criar ondas e criar momentos e começar a fazer coisas isso sempre foi uma vontade que eu tive e então passado algum tempo consegui concretizar cinco peças que mostravam este movimento que eu queria começar a fazer claro que isto numa fachada é uma coisa muito mais difícil mas numa parede interior porque não poder brincar com isto e isto eu acho que se tornou também uma das coisas pronto que trouxeram alguma inovação não são só azulejos tridimensionais mas esta questão modular dos azulejos foi uma coisa importante no trabalho e que depois por isso é que depois acho que várias pessoas começaram a interessar nele eu trouxe aqui algumas peças para vocês verem estas já são outras depois podemos eu posso passar para vocês verem enfim esta peça já não é deste grupo eu quis ter uma variação neste sentido mas depois precisava de uma variação também neste sentido e como se vão reparar isto é um losango já com um dos vértices postos a meio deste desenho para poder depois encaixar noutros e fazer uma variação noutro sentido e começam a aparecer peças assimétricas que eu acho que individualmente quase gosto mais das outras eu que sou uma pessoa da simetria de repente por isso é que eu digo é importante descobrir coisas e olhar para elas nas fachadas eu olhava e aquilo precisa enfim e eu considero estes trabalhos as leis como um trabalho serial cada fachada que eu faço é como se fosse um desenho e tento ter ali alguma ligeireza ou leveza de pensamento de não pensar ah este projeto is the one não é um entre outros vai acontecendo eu tenho arquitetos que me protegem para tomar boas decisões mas eu preciso ter este pensamento constante e questionar o assunto o material por isso é que isto ao contrário do que eu achava inicialmente porque eu queria enfim a questão financeira era importante para mim e eu como sempre quis fazer escultura queria ter um produto que as fábricas se interessassem para me deixarem fazer esculturas em fábrica e eu achei que o Azulês podia ser ao princípio até achei que iria ser uma marca e ia desenvolver aquilo e vender aquilo mas como começaram a surgir projetos e eu tive oportunidades pensei não isto é um trabalho como outro qualquer eu sou uma artista plástica é fazer intervenções em cerâmica e não me interessa se me copiam enfim vou concentrar todas as minhas energias na criação porque já tive várias reuniões de direitos de proteção de tudo e aquilo é das coisas mais tira-nos a energia toda e eu preciso da energia para uma coisa muito específica e por isso aceitei que venho ao que vier o que me interessa é fazer isto e pronto claro quero fazer mais e internacionalizar etc mas concentro as minhas energias nisso pronto este eu consegui aplicar não os cinco peças mas aqui estão três peças como vocês veem há aqui o losango depois há o outro inferior e depois há uma pequenina aqui há muitas pequeninas só com três peças já se consegue fazer uma variação grande de padrão e isto tem possibilidades infinitas e foi interessante quando eu olhei a primeira vez para esta parede lá está eu tinha umas ideias mas quando se vê concretizado parece que quase que me emocionei a pensar como isto refletia os dez anos ou quinze anos de aulas de piano que eu tive o ritmo a variação o som enfim tudo isto é música tudo isto é ritmo é matemática sei lá e de repente por isso é que eu digo que a intuição é a coisa mais importante e o trabalho connosco no trabalho da criação e do desenvolvimento de projetos porque quando nós vamos a fundo depois acontecem coisas que nem nós estávamos à espera e com as quais nos identificamos depois este também ganhou lá um prémio mas pronto depois isto faz tantas aqui é um bocado tipo consegui usar quantas são nove referências de azulejos tridimensionais mais nove referências de azulejos isto foi o luxo dos luxos que foi uma fábrica que já me fazia todas as referências que eu queria para fazer uma mini parede e um painel parecido com este que também está no Museu dos Azulejos que foi quase um momento máximo de exuberância no sentido em que de repente a parede já não se percebia o que é que era padrão já era uma superfície já era um texto ele já era não sei explicar e isto era uma visão que eu lá tinha que foi importante para mim concretizar e felizmente fui tendo trabalho e houve imenso investimento em arquitetura em Lisboa nestes últimos tempos agora as coisas estão a acalmar mas deram-me muita oportunidade de concretização de ideias que foi maravilhoso para mim em paralelo ah pronto esta é a parede do Museu dos Azulejos que também é isso a ter uma parede do Museu dos Azulejos eu queria ter uma parede destas porque por mais que eu me identifico com o padrão isto são ideias que eu estou a explorar agora e isto é o que eu acho que representa aquilo que eu quero fazer e que eu estou a fazer e pronto em paralelo com isto fiz também umas variações como vos digo quando tem muito trabalho dá para fazer tudo o que nos apetece não temos preocupações então em cada e não só me apetecia a nível de pesquisa como eu entrava num espaço e isto quando estamos a trabalhar em arquitetura temos que ir lá ver o espaço e perceber a dinâmica isto era um corredor quase e pensei esta parede não pode ser toda tridimensional porque toda a gente vem ter comigo que era de azulejos tridimensionais não devemos ter que fazer aqui uma coisa isto tem uma mesa de jantar vai ser uma zona de passagem isto não tem espaço então criei esta estereotomia em que o que trabalhava mais eram os azulejos isto é difícil os azulejos planos aqui e pronto sempre com variação de vidrado uma aplicação isto é um vidrado meio azulado sobre sobre a superfície e comecei a criar coisas e pronto isto é sempre uma surpresa para mim cada coisa que eu queria já está vou-me repetir um bocado eu vou passar em frente aqui já é uma parede esta parede é muito recente onde já há a utilização eu puse estas imagens em conjunto para mostrar as possibilidades quando o padrão é aleatório não é um padrão é apenas uma junção de peças planas e tridimensionais que geram ritmos lá tem umas referências quase que isto são códigos sabe aquelas máquinas de código que têm umas sequências eu aplico isto no azulejo e depois faz-se o assentamento que eu acho que também funciona bem isto para mim ainda é um mistério o que é que é melhor há pessoas que dizem não não é isto é o outro depois há outras e por isso é bom poder trabalhar nas várias possibilidades quando temos uma fachada as coisas complicam-se porque a liberdade de ter um retângulo branco é diferente de ter uma fachada cheia de cantarias onde quase nós dizemos ao cliente mas tem a certeza que quero pôr as leis de tridimensional já tem uma fachada tão rica e nisso eu sou pronto sou cuidadosa enfim isto foi logo a seguir à Travessa das Almas que foi o projeto da fachada BES foi dos projetos que me surgiu isto era um projeto gigante era altamente aliciante para mim trabalhar nisto mas isto é uma parede ao pé da Avenida Liberdade eu ainda não tinha a peça desenhada nunca tive peças desenhadas antes de fazer os projetos a não ser quando já já podia usar de umas e de outras mas ainda estava naquele início isto foi em 2015 que este cliente veio ter comigo e ele queria que isto é um hotel de quatro estrelas que vai ser um hotel de design com muitos artistas lá dentro a trabalhar e ele queria que a fachada tivesse visibilidade da Avenida Liberdade vou só beber aqui um bocado de chá e então se ele queria isso ele queria trabalhar com os Pedrita vocês conhecem ele tem aqui um painel com o Pedro e a Rita há peixões mas os Pedrita tiveram mais coragem que eu e disseram não nós não queremos fazer essa fachada porque não tem recuo porque isto é numa rua muito curta e o trabalho deles tem tudo a ver com o recuo e perceber e então sugeriram que eu fizesse o projeto e eles são os arquitetos responsáveis pelo design de interiores por todo o hotel interiores e exteriores enfim havia lá um arquiteto da Câmara mas eles são responsáveis pela linguagem do hotel até visual e como é que se chama gráfica então chamaram e eu apresentei uma proposta de fazer esta peça que era um bocado inspirada numa escama de um peixe lembro-me de ir aos jardins lógicos com os meus filhos e ver uma piranha a brilhar e eu pensei é isto tem que ser uma coisa deste género e aqui já é uma coisa facetada sempre com o losango porque o losango tornou-se a minha linguagem e a métrica que eu queria trabalhar e também há aqui uma coisa importante estes losangos eles têm o mesmo também que os outros ou seja eu à medida que fazia cada projeto havia a possibilidade de misturar referências ou seja de repente podia misturar isto com os bicos eu não sabia como é que ia ficar mas gostava de estar então usava todos os projetos para começar a criar quase um conjunto de referências que depois servissem como material e a ideia a partida era que estas faces estivessem todas viradas para a liberdade captassem a luz e refletiam e de repente tínhamos ali uma fachada o cliente achou que ao princípio eu tinha isto repetido sempre e depois só quando havia remates porque era a minha regra na altura só quando havia remates é que havia os eixos planos e o cliente chamou-me a atenção para olha mas você tem tanta pouca superfície azulejar que a ideia de padrão não se vai ler e não consegue fazer qualquer coisa que também por causa de termos de custo as peças tridimensionais eram mais caras que as planas e nós estamos sempre neste jogo eu apresentei o orçamento com umas e outras então já te queria tirar 3D enfim sempre assim é um facto é uma realidade que acontece e nesse sentido eu pensei sim eu acho que consigo fazer aqui uma coisa tendo medo de ir para uma coisa mais decorativa e não tão plástica fiz um desenho que podia ter sido feito sei lá 100 anos uma coisa super decorativa onde apliquei o azul é a explicar que estão virados para um lado o verde é a explicar que estão virados para o outro depois aqui é os frisos mas também acho que foi um bocado de encontrar a história deste edifício não estamos a falar de um edifício contemporâneo e por isso acho que e como isto ia ter tudo a mesma cor eu achei que ia funcionar há aqui limitações que são o Pedro dos Pedrita dizia sempre ah mas vais conseguir centrar este padrão entre janelas e eu aí disse logo não não vou porque se eu tenho uma grelha de azulejo como aplicar a grelha do azulejo à fachada eu tenho que ter um ponto que eu considerei o ponto de simetria sempre como início do assentamento e depois aqui este vai um bocadinho para a direita este vai um bocadinho para a esquerda se calhar vão ser comidas umas peças mas eu aceitei que esse tipo de imperfeição acontecesse em prol de um resultado final mais relevante ou seja também acho que a imperfeição é muito difícil de atingir e se nós só quisermos ser querermos ser perfeccionistas às vezes não conseguimos fazer nada e por isso lá está tentei ser arrisquei mas o cliente aceitava e eu aproveitei tudo isso todas essas permissas para fazer aquilo que eu achei neste projeto e claro com o apoio do Pedro e da Rita enfim tudo isto e este é o resultado da fachada hoje aqui ainda está aliás ela ainda está assim não dá muito para ver mas percebe-se que em vários momentos aparecem abrilhos diferentes há muita aplicação das leis tridimensional mas não é aplicação massiva há aqui uma leveza e eu estou bastante não demorei duas semanas a pensar se estava contente ou não com o resultado mas porque isto é sempre um título escuro mas estou bastante contente com este resultado e acho que o efeito é isso uma pessoa agora já não via isto de outra maneira e isso é bom mas mas acho que é importante pensarmos nas coisas e observar e e eu à partida nunca faria isto mas acho que funcionou bem e acho que é um um bom resultado que abre caminhos acima de tudo ah as fachadas são sempre feitas em grex isto foi uma coisa que a Marta eu já não trabalho com a Marta mas a Marta falou muito nisso porque o grex permite não só internacionalizar como ser uma peça muito mais resistente e por isso ter menos problemas e hoje em dia já nem quase nem trabalho com barro vermelho mesmo as mesmo as paredes que eu quero fazer com aquele efeito do barro vermelho arranjo maneira de convidados e engobos trabalhar porque eu já passei por várias fábricas e de facto é em Alcovaça que melhor se trabalha e nas caldas enfim não conheço tantas caldas mas eu já estive na Viva Lame como alguns sabem e tive que voltar porque a qualidade o profissionalismo enfim não sei dizer a diferença e eu precisava disso porque tenho muitos projetos a acontecer e não podia lá está perder energias com a produção e tinha que concentrar as minhas energias na criação por isso trabalho sempre em igreja hoje em dia exceto pontualmente que seja necessário e estou muito contente de ter voltado a Alcovaça porque é espetacular eu acho que o que nós temos em Alcovaça não existe e enfim pronto aqui só eu trouxe não sei se isto tem muito interesse mas trouxe-me os projetos para falar sobre eles aqui também era um edifício habitacional isto é mesmo importante quando uma pessoa vem ter connosco aqui foi o arquiteto Samuel Torres de Carvalho queria que eu trabalhasse com ele e tinha um edifício de habitação onde cria azulejo com variação na rua das Janelas Verdes que é uma rua muito digna de Lisboa muito importante ao pé do Museu de Arte Antiga e eu bem como é que alguém vai querer viver num edifício cheio de azulejos tridimensionais eu só pensava oh meu Deus este exercício é que são desafios difíceis porque são projetos que para nós são super importantes mas têm uma carga que nós temos que ser responsáveis e pensar nelas então inspirei-me um pouco eles também gostaram muito daquela peça do hotel e queriam que eu desenhasse uma peça aqui para este edifício dentro desse género que as pessoas que vêm sempre com uma ideia do que é que e eu gosto que haja essa colaboração com os arquitetos e então inspirei-me um bocado naquelas vocês conhecem umas paredes em Sintra que são em tijolo e têm tijolo cor-de-rosa e tijolo branco e são assim uns riscados e eu sempre tive essa ideia e achei que podia brincar com a tridimensionalidade mas tinha que ter ali qualquer coisa ortogonal que me que me acalmasse esta euforia duas vezes tridimensional e apesar de não se ver à partida neste padrão que é isso que eu procuro porque isto são duas peças tridimensionais e uma plana que depois se desorganizam e fazem um padrão mas aqui quem vê vê estas linhas horizontais que eu achava importante para para quais o edifício tivesse este se fechasse e fosse mais sereno no fundo e que fosse um edifício digno de habitação não estamos a falar do museu onde se pode fazer tudo é um edifício de habitação enfim eu ainda estou no processo de perceber como é que o edifício se relaciona com o espaço e com a arquitetura mas há uma coisa que me deixa contente que é de repente isto é uma parede de 200 metros quadrados é uma parede gigante e a materialidade deste edifício na rua é quase escultórica isto é uma grande responsabilidade fazer isto e às vezes eu pergunto será necessário e etc tenho todas estas questões existenciais mas mas de facto é tão bom poder criar e olhar para as criações e ver a materialidade disto e o que é que isto faz com a rua o que é que isto faz com as pessoas que o tipo de impacto é que isto tem na vida na nossa vida diária e enfim o que tem sido mais interessante até é perceber que as pessoas enfim de certeza que há muita gente que não gosta mas mas as pessoas apesar de acharem isto e há um novo momento não é uma nova padrão ou um novo azulejo espetáculo há pessoas que se sentem verdadeiramente tocadas ou questionadas pelo trabalho que eu estou a fazer em azulejo ou seja elas sentem alguma vontade ou seja ficam a olhar a questionar-se a pensar enfim acho que a geometria tem disto não é uma pessoa ficar ali a pensar e levar ali para uns lados tira-nos um bocado desta realidade terrena tem uma coisa muito espiritual também e as pessoas sentem-se cativadas por isso que é uma parte que me interessa bastante que eu acho que estou a conseguir com este edifício também porque é uma zona de passagem enfim aqui passa todas as pessoas em Lisboa passam aqui e pronto isto também sempre foi uma coisa que eu senti na obra de outros artistas e é importante para mim conseguir isso não só com os edifícios como as peças mais escultóricas e pronto voltando agora fazendo aqui um fim nesta na questão dos azulejos vou só mostrar o que é que eu consegui por ter este projeto dos azulejos ou seja tendo em conta que nós somos as circunstâncias em que nos encontramos para mim era tão essencial fazer umas peças mais livres e escultóricas que eu mudei toda a minha vida para poder fazer isso ou seja eu fui para fábricas trabalhar em azulejos claro que os azulejos se tornaram muito importantes mas o mais importante é o que eu vos vou mostrar agora que agora se fundo tudo que era fazer esculturas cerâmicas em grande escala grande escala para cerâmica é um metro e meio enfim eu via sempre coisas tinham lá umas ideias do que eu queria fazer por isso é que digo que tudo aquilo me permitiu fazer este tipo de peças estas peças são isto eu fazia esta já não vi mas eu fiz aquilo na Moitalina em Algebarrota são esculturas cerâmicas em que mais uma vez eu mostrava este efeito do vidrado e da estas impressões que eu queria mostrar mas aqui já com uma linha de pensamento já não eram caixotes já eram quase que bocados que eu retirava à natureza as peças inicialmente não são feitas em barro são feitas em esferovite porque eu encontrei no corte da esferovite a mesma materialidade que eu encontrei quando corto o barro com um garrote que foi sempre uma coisa que me mexeu e eu queria fazer isso em grande é muito difícil nós passarmos da escala da mão à escala gigante com o mesmo tipo de ligeireza e isso é uma coisa que nestas peças se revela nestas não tanto mas nas próximas é importante o gesto estar presente e não é porque é uma escala gigante que o gesto não pode estar presente e onde eu acho que nós temos que nos centrar em que linha da obra da peça é que esse gesto se nota é na aplicação do vidrado é nos limites no desenho e isto é saber desenhar que é uma coisa muito difícil mas que a prática de desenho ensina que a prática de assistir enfim às exposições a trabalho a ler a ver a ter contacto com as peças de outros autores ensina e devagarinho vamos aprendendo a fazer isso não é que eu saiba na perfeição mas é o que eu procuro então depois daquelas peças fiz mais uma esfera porque desta vez queria ver uma coisa mais quase bocados meteoritos da natureza quase que aqueles há uns vidros vulcânicos enfim havia ali uma questão da natureza e destes objetos meio não se percebe bem o que é que são que são volumes mas com esta materialidade e fiz estas esferovides fui para uma fábrica de esferovides fazer porque não tinha o fio de corte e eu queria também ir para a escala da escultura e então depois tirei moldes vocês podem ver os moldes tudo gigante porque eu estava a fazer montes de projetos que me permitiam investir nisto porque senão eu não conseguia aliás a parte de ir ser artista residente na Viva Lamego foi uma espécie de uma troca de eu preciso trabalhar em escultura deixei-me para aí eu trago-vos trabalho e pronto depois achei que era melhor vir para Alcovaça outra vez então deixei uma ateliê na Viva Lamego mas só para vocês verem que é isso eu giro a minha vida consoante estas necessidades de trabalho e é isso aqui estou a fazer uma peça não fui eu que as fiz foi o modelador e depois a pessoa da Viva Lamego algumas delas moldes foram feitas aqui nas caldas e lá e aqui é um pouco do que se vê ou aqui estou a usar um barro vermelho sempre vermelho com bastante chá-moto para dar estrutura às peças onde depois vão ao forno ser cozidas uma vez e aqui já sou eu a aplicar o vidrado eu própria porque acho que é importante eu estar presente no momento da produção do esferovite e no momento da vidragem isto há muita coisa da questão da autoria mas eu eu não conseguiria nunca produzir o trabalho que eu produzo sozinha e por isso não vejo problema nenhum em ter outras pessoas que me ajudam e eu estou lá nos momentos chaves em que tomo decisões importantes no resto eu não preciso tomar decisões claro que vou acompanhando nomeadamente estas juntas claro que o modelador que faz peças na fábrica onde ele vai com o TEC trabalhar é na junta e eu pedi-lhe sempre não, vocês juntam as minhas peças não trabalham a junta porque eu quero que isto tenha a estar mal feito partido enfim porque isto é que faz o desenho da peça e pronto desde que eles aceitem a maneira como eu gosto de trabalhar aqui são duas peças vidradas antes de ir ao forno depois trouxe só uma eu acho que estas imagens do making of são sempre mais interessantes para quem está a estudar e para mim mesma por isso é que as trouxe aqui há uma obra de outro artista fábrica das leis e os meus calhaus os meus meteoritos eles chamam-me rochas depois é giro porque as pessoas dão sempre um nome mas a mim são mais meteoristas enfim aqui eu acho que são dois barros diferentes não há nenhuma vidrada mas depois há aqui uma imagem do que é que começa a sair do forno e porquê que eu trago isto também estas peças podem ir ao forno várias vezes não é isso que interessa o que interessa é sempre que nós vemos um trabalho acabado num ambiente de fábrica não temos a mesma perceção do que é que é um trabalho acabado noutro sítio qualquer eu digo isto aos meus alunos do ar estou-lhes sempre a dizer tirem o trabalho da escola porque na cerâmica nós criamos muitas expectativas que metade delas não são concretizadas e é importante este momento em que há uma peça que sai do forno apesar de não ser como nós esperávamos nós temos que olhar para elas com distância e isso às vezes basta mudar o espaço de ateliê basta ir para o jardim basta ir para um terraço deixá-la lá voltar no dia a seguir fotografá-la pensar nela e isso é um trabalho muito importante que eu faço eu só para vocês terem noção fiz umas 50 peças destas e usei agora 15 para uma exposição eu acho que a cerâmica tem que trabalhar assim nós temos que ter possibilidade de trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo depois decidimos as melhores que são aquelas que têm as qualidades plásticas etc e permitir que haja erro isso também permite que haja leveza na vidragem ou leveza no trabalho esta maneira ligeira com que eu acabo por vidrar as peças que depois se torna a meu ver a maior riqueza que elas contêm porque lá está mais uma vez o que eu quero é aquilo que eu queria ao início isso sou eu sentada no ateliê a olhar para as peças eu queria trazer isto para vos mostrar é importante olharmos e pensar esta tem que ser vidrada não tem já está há muito tempo a falar mas se for pronto e aqui lá está aqui é uma peça que qualquer homem da fábrica dizia isto está tudo mal vidrado isto está horrível e quanto mais eles dizem mais eu penso hum deve estar mesmo boa essa peça porque é isto que eu quero mostrar e isto vai de encontrar as primeiras peças que eu vos mostrei inicialmente e isto já é uma escultura de um tamanho considerável que tem uma presença plástica que me que me fascina e que eu da qual eu quero falar a qual eu quero mostrar e a qual que eu costumo dizer isto faz-me respirar não sei se me entendem neste mundo terreno onde a vida tem uma tensão muito presente eu poder criar coisas assim é uma motivação para viver e para para criar enfim não sei não sei como explicar porque tudo isto surge de uma necessidade não é pessoal uma pessoa que cria e que trabalha com a criação é uma pessoa que precisa de responder a perguntas e isto é a minha forma de responder e pronto trouxe-se fechó umas imagens estas peças aqui um bocado na continuação de trabalhos paralelopípedos também queria aumentar a escala e fui fazendo umas experiências em que de repente o plinto passa a ser plinto e ter uma peça de esferovito ou de gesso em cima e não o inverso brincar um bocado com esta coisa da história de arte não sei ainda não sei bem e aqui a exposição que eu fiz é a Água de Alto está na Galeria Municipal de Arte em Almada que eu trouxe as imagens só para ver aquela peça é incrível eu não tenho nenhuma imagem dela porque ela saiu do forno e foi para a exposição mas aquilo quase que é uma lasca e esta exposição é muito importante está a acontecer agora e por acaso houve neste fim de semana uma conversa porquê? porque eu venho da cerâmica trabalho numa escola de artes que é o Arco já as pus mas de repente tenho a primeira pessoa que é a curadora Filipe Oliveira que trabalha no panorama das artes plásticas que vem conhecer o meu trabalho e diz eu quero expor o teu trabalho tu és uma artista a trabalhar em cerâmica e isto já acontece no mundo inteiro só em Portugal é que a cerâmica continua a ser considerada artesanato e uma arte inferior e secundária e por isso para mim mais uma vez uma validação de um curador de arte contemporânea olhar para o trabalho ela está à frente da casa da cerca das galerias municipais da Almada é importante que isto aconteça são gestos de pessoas que de repente validam como eu disse ao início nós trabalhamos no escuro estamos sempre muito é este o caminho mas não sabemos até que ponto é que vai ser e de repente a coisa concretiza-se depois de muito trabalho de muita conquista e isto é muito importante para mim estar a acontecer agora quando ela me fez a proposta desta exposição isto é uma cave o face por face da galeria não é muito interessante e eu sei bem mas que maçador só apresenta a cerâmica porque eu também me farto das coisas e às vezes já não consigo olhar para elas e queria trazer outra coisa que não fosse cerâmica para estas fotografias são muito mágias enfim não liga mas era só para vocês perceberem um pouco o espaço expositivo e eu acho que um mês antes da exposição comecei a desenhar que foi uma coisa que eu nunca fiz mas comecei a perceber que na linguagem plástica queria transmitir queria fazer em papel coisas que começaram a surgir depois de vidrar estas peças e depois de fazer isto e mostrei este conjunto de desenhos são nove aguarelas que eu lhe chamei glaze drawings glaze é vidrado que enfim porque lá está isto tudo tudo anda aqui pode ser cerâmica pode ser desenho mas eu acho que a temática é sempre a mesma e se vocês olham para isto ou olham para a primeira peça que eu trouxe na apresentação isto é tudo a mesma coisa o trabalho é assim vai-se desdobrando vai-se falando na mesma enfim a Filipe achou que os desenhos eram relevantes que deviam ser mostrados e eu mostrei com muita satisfação de repente tenho um desenho também não faço só cerâmica e isto abre caminhos mais caminhos como eu vos falei ela também quis pontuar a exposição com alguns azulejos e pronto isto é uma aguarela final da apresentação que enfim que fala de tudo eu acho está na Galeria Municipal da Arte em Almada se vocês forem para para Almada tem a rotunda Centro-Sul acho que se chama Centro-Sul depois sobe-se pela linha do elétrico e é a primeira rotunda lá em cima sim e pronto perguntas obrigada bom dia no início da conferência disse que trabalhou três ou quatro anos em Londres sim foi na área da arquitetura ou sim foi eu fui eu fui estagiar para a hotelia do David Adge que é um grande arquiteto do Ghana e ele estava com a carreira ele tinha para aí 40 anos e estava a começar a ter uma carreira grande ele hoje em dia faz muitos museus no mundo inteiro é o Sir David Adge já é e foi uma grande experiência ele trabalhava muito com materiais eu acho que foi ali que eu abri abri um bocado os horizontes para esta questão da materialidade que ele questionava ele tinha uma telha e de repente virava a telha ao contrário ou cortava a telha e aquilo podia ser um elemento da fachada enfim e eu trabalhei muito com 3D lá mas trabalhei muito com os materiais e foi abrindo a cabeça eu lembro-me que havia um corredor o corredor do ateliê era só materiais era tipo isto nunca viste num ateliê em Portugal tens tudo fechado em caixinhas ou na parede ali era tipo era tipo playground sabem quando vão ao médico pediatra e têm uma montanha de brinquedos era o que aquele ateliê tinha uma montanha de materiais para nós convivermos diariamente que foi uma grande aprendizagem depois de sair de lá isto estávamos em 2004 2005 estava tudo ao rubro antes da grande crise então eu saía e entrava nos ateliês porque o Adgey era dos melhores mais considerados na altura e trabalhando com ele eu tive as portas abertas para ir para onde eu quisesse depois acabei por ir para o Terence Conran que foi o fundador da Habitat e que é o dono da Conran Shop ele tem um trabalho de interiores incrível vocês devem conhecê-lo ou não Terence Conran é o dono da Conran Shop e que foi o fundador da Habitat e que tornou o design muito acessível a muita gente e enfim tem espaços foi marcante na área da decoração de interiores mas eu trabalhava como arquiteta de exteriores em Paris isto porque eu queria um trabalho das nove às cinco que era no Adgey eu trabalhava até às seis da manhã várias vezes por mês e aquilo levou-me mais ao estão e por isso eu precisei de uma coisa mais comercial depois fratei-me do comercial e fui para trabalhar com o Cláudio Silvestrin que era ele era sócio de John Posson um arquiteto também muito particular no uso dos materiais da pedra e muito minimalista ele é italiano tinha ateliê em Londres foi onde eu trabalhei até a acompanhar uma obra e que percebi que não só por Londres enfim aquilo é uma cidade muito exigente e percebi que queria voltar para Portugal que tinha muito a fazer aqui e que estava na hora e voltei quando começou a trabalhar as fachadas e as lojas e isso também fazia digamos trabalho normal de arquiteto? não mas fiz muitos trabalhos eu ainda faço eu voltei de Londres o que é que eu fui fazer? fiz um trabalho de arquitetura fiz outro mas percebi que então em Portugal enfim as condições de um arquiteto eu acho que Portugal desculpem se eu disser isto mas a cultura da arte e da arquitetura é muito ainda é muito baixa ou seja as pessoas não sabem o que é que é trabalhar com um arquiteto e acham que um arquiteto é um conselheiro e enfim às tantas e ganha pouquíssimo para o que está a fazer e para a quantidade de trabalho que tem e essa falta de noção e de cultura do país eu acho que foi uma das coisas que me ajudou a pensar noutras formas de viver porque estávamos em plena crise e os arquitetos não ganhavam nada mas estavam-se a trabalhar e eu pensei bem se é para não ganhar nada prefiro fazer uma coisa que gosto realmente e que me realize do que trabalhar na arquitetura o que é que eu fui fazer quando me inscrevi no Arca acabei por ser monitora e sempre trabalhei mas comecei a vender casas e a ter um trabalho que não me ocupasse a parte criativa só a parte mais prática e de cumprir com o dar dinheiro e vendi algumas casas hoje em dia até continuo a trabalhar por um chinês a quem eu vendi casas tenho assim sou a mulher dos mil trabalhos e as pessoas não é verdade hoje em dia posso dizer que podia viver da cerâmica mas pronto dá jeito eu tenho dois filhos as coisas complicas e somos os dois artistas em casa por isso eu tenho um poder à vida não, mas é isso eu trabalho com imensas coisas mas não como arquiteta depois acabei por voltar a trabalhar como arquiteta onde eu sinto que trabalho é com os arquitetos mas nem me considero arquiteta eu não sou eu faço intervenções e claro que tenho um entendimento da arquitetura trabalho com autocad tenho uma sensibilidade ao trabalho do arquiteto lá está a coisa funciona bem há muitas pessoas que dizem que eu só consigo fazer isto porque sou arquiteta de formação é possível mais por causa do entendimento geral que eu tenho do projeto mas cada vez que o arquiteto até me começa a explicar o projeto que vai lá dentro a mim é indiferente a minha temática é outra o meu pensamento é outro não é no todo da arquitetura e pronto, sim vou fazendo os trabalhos Bonita de onde é que veio esta paixão pela cerâmica e o conhecimento de a trabalhar toda esta parte dos vidrados do tipo de materiais? eu acho que há uma coisa importante que eu desconhecia até descobrir a cerâmica que é a vocação isto a vocação é uma coisa que eu nunca tinha pensado os meus pais não sei se vocês sabem mas eu cresci numa família a minha mãe era decoradora de interiores tinha um mega negócio e eu fui criada para ser a pessoa que levaria o negócio em frente a sucessora e era um negócio já bastante aquilo seria interessante porém eu nunca tive essa vontade achei que eles já tinham feito tudo que não havia caminho a abrir e quando fui para Londres foi um bocado como fuga à pressão que eu tinha familiar para ser essa pessoa quando voltei de Londres precisava de me libertar daquelas coisas todas da profissão e do caminho que eles escolheram para mim e foi aí que me inscrevi no Arco e fiz também um trabalho um bocado com um coach um bocado a perceber os caminhos que a minha vida eu poderia tomar porque eu estava um bocado até deprimida estava ali perdida na minha vida e percebi que tinha que pôr a mão na massa que tinha que me realizar que a minha cabeça estava sempre a criar e eu precisava de ter escapos para esta criação e fui para o Arco porque achei que queria ser artista enfim trabalhar com materiais e na Faculdade de Belas Artes era preciso fazer um exame eu fui para o Arco fazer um curso de desenho para fazer esse exame primeiro apaixonei-me pelo Arco e depois havia este curso de vidrados que por acaso era em Almada eu não tinha carro perdi-me cheguei lá atrasadíssima mas quando eu cheguei a Almada ouçam as coisas sentem-se eu não sei explicar não é tipo não é tipo as coisas não vêm da cabeça as coisas sentem-se uma pessoa chega a um lugar e a tua vida transforma-se e só quer estar ali e não há nada aliás nem foi pela cerâmica foi pelo lugar eu achei aquilo tão maravilhoso eu vinha de Londres a ressacar daquela vida e de repente aquilo é uma quinta um estilo de vida tudo em paz enfim só passarinhos e árvores e eu pensei o que é que se faz aqui que eu quero ficar aqui e foi assim que aconteceu os vidrados foi o primeiro workshop que eu fiz porque eu já tinha a experiência com a materialidade nos ateliers de arquitetura sempre tive curiosidade mas nem sabia que as peças iam ao forno só para vocês verem eu cheguei lá de blazer vinha de uma reunião e elas mas trouxe peça para vidrar e eu não peça eu vivia noutra galáxia e é isso as coisas mexem connosco de uma forma que nós vamos descobrindo caminhos e foi isso muito simples agora a questão da vocação depois no curso eu fui percebendo que entendia as coisas de uma maneira que a maior parte das pessoas não e isso de facto eu acho que é o que significa tu teres uma vocação parece que já fizeste isto noutras vidas parece que que a coisa te surge naturalmente de uma maneira não estás em esforço é tudo natural e isso fui descobrindo ao longo do curso isso que você comentou que te assustou essa falta de de informação a respeito de arquitetura do próprio país isso mudou um pouco eu cheguei em Portugal faz muito pouco tempo não tem nenhum ano eu acho que tem mudado primeiro pelo trabalho brilhante que muitos arquitetos estão a fazer mas mas nas pessoas em geral ainda se vê muito isto tudo demora gerações a mudar eu acho coisas de cultura de educação você não encontra resistência com o seu trabalho porque o seu trabalho é tão inovador não é como o meu trabalho nem é resistência é mesmo não o seu trabalho mas resistência em relação ao seu trabalho porque o seu trabalho é muito inovador é muito por acaso não tem sentido que bom era isso que eu queria saber até tenho sentido bastante eu acho que as pessoas têm se abraçado bastante e não percebo pronto não sei que ótimo as pessoas que não gostam se calhar não têm falado eu aceito que haja pessoas que não gostam claro sempre existe mas não mas eu gosto mais em termos que isso que eu falei é uma coisa mais da educação e da cultura e nós somos um país de facto que precisa trabalhar muito ainda a nível da cultura e isso nota-se nota-se diariamente e é uma pena que as pessoas em geral mesmo dentro das nossas famílias as pessoas não estão informadas não e isso depois revela-se a nível de trabalho porque enfim eu como artista estou-me a marimbar para isso porque estou na minha focação e é a mim diferente se a pessoa percebe se não percebe mas quando uma pessoa está em luta numa profissão que não tem focação que era o que eu era como arquiteto e ainda por cima tenho que levar com esse tipo de pessoas que não compreendem é mais difícil eu não tinha esse vigor para ir lá à luta na profissão da arquitetura mas tenho nesta profissão fazendo cerâmica sim mas é como o seu trabalho você intervém na arquitetura isso já é um passo bem pois é possível sim por acaso ainda não tinha pensado que te procurem para usar não usar o seu trabalho artístico na arquitetura em fachadas mas isso sempre foram com arquitetos o que eu falo é o público em geral a dificuldade da arquitetura é mais que o público em geral eu acho que com arquitetos eles perceberam logo a minha mensagem eu própria não sabia eu no início no meio das minhas inseguranças tinha duas opções ou eu seria uma espécie de consultora que fazia a ponte entre as fábricas e o arquiteto que era o que eu achei que era uma boa possibilidade de trabalho era dizer olha eu percebo disto vamos fazer coisas juntos porque é preciso pôr a cerâmica num outro patamar mas aconteceu o inverso que eu comecei a ganhar os prédios e eles começaram a olhar e queriam isto para um arquiteto dizer olha vem tu fazer a minha fachada é incrível e eu nunca pensei que isso viesse a acontecer tão rápido mas aconteceu e eu agradeço muito aos arquitetos com quem trabalho porque foram eles os veículos de eu poder fazer coisas e foi incrível de uma certa forma se os arquitetos já estão produzindo e te procurando é porque está havendo uma resposta ou uma uma tendência por parte do público de aceitação sim também mas a admiração desse trabalho inovador tem sido bom continue assim obrigado para todos bom dia a minha pergunta é relativa um bocadinho ao futuro porque o seu passado é muito controverso porque da arquitetura passou por artes plásticas é incrível eu queria perguntar se há um caminho traçado ou algo pensado ou vier bem pronto o que é que acontece eu agora passados eu comecei o curso de barco de cerâmica há 10 anos atrás eu estou num momento em que nunca pensei que tanta coisa acontecesse em 10 anos e meu pai só dizia mas tu queres ser oleira tipo quando eu comecei a estudar eu investia em ti e tu que tinhas os melhores ateliês em mãos agora queres ser oleira e eu tinha muita pressão em cima eu estava a mudar de uma vida cheia de futuro para um incerto e ao mesmo tempo que eu faço estou agora a olhar para trás do que é que construí e do caminho que quero continuar a fazer nos materiais em que eu trabalho eu também gostava de manter a postura que eu tinha há 10 anos das sensações ou seja eu não vou agora só porque isto é um percurso fácil entre aspas e porque pode dar-me uma vida boa não vou fazer isto e ser chapa Teresa obrigada e isto fazer isto a vida toda só porque é uma receita que eu consegui chegar e há muitos artistas que fazem isso descobrem uma coisa e fazem a mesma coisa a vida toda mas eu gostava se tiver a oportunidade de manter alguma frescura e alguma sensibilidade no caminho isto representa se eu chegar amanhã e se sentir que é por ali há uma coisa que eu sinto muito forte que é eu gostava de fazer isto totalmente sustentável muito em breve ou seja usando pastas recicladas e até já estou a tentar entrar em contato com os do Norte que estão a fazer estudos nesse sentido e gostava de internacionalizar que também estou a trabalhar nisso por exemplo estou a organizar feiras mas em sítios muito específicos não é aquela coisa do mass market não quero ir para feiras de design onde sou uma entre milhões quero ir muito mais porque acho que isto são obras de arte que estou a fazer não é uma aplicação de um azulejo e por isso quero ir muito mais no sentido das peças de autor enfim e isto para dizer o quê e pronto estou um bocado num vazio devo dizer fiz esta exposição concretizei uma série de objetivos que eu tinha e agora não estou com muitos quer dizer tenho um objetivo sempre isto parece um eu fui adequada para trabalhar então para mim é difícil não trabalhar e o meu objetivo agora é conseguir atingir um estado de espírito e alma que consiga tipo slow down ou seja eu sou hiperativa acordo às 5 da manhã para trabalhar tenho imensas ideias mas preciso de ler preciso de praticar yoga preciso conseguir ter aqui um no fundo eu percebo que o criador é um receptor e é um canal de fazer coisas e por isso é preciso ter um certo tipo de estabilidade emocional e mental e física para que a coisa aconteça e é nisso que eu estou a trabalhar porque acho que o resto já está conseguido já tenho as ferramentas e agora é saber receber e aceitar e perceber que caminhos é que eu posso fazer para continuar a criar coisas novas eu hoje em dia posso dizer-vos eu trabalho muito pouco e a capacidade de trabalho é muito grande ou seja eu sei que sou muito mais eficaz no pouco tempo que estou mas que estou completamente aliás eu posso estar a levar os meus filhos à escola e estar a trabalhar eu sou daquelas pessoas tipo as coisas surgem e o que é importante é tempo de qualidade no trabalho enfim eu trabalho em casa tenho uma casa onde tenho um forno tenho os filhos e o momento mais nutritivo do meu trabalho é ao fim de semana quando eu sei que eles estão ali eu vou para a hotelia e estou no computador e as ideias surgem em momentos que eu estou bem emocionalmente é difícil explicar porque durante a semana estou sempre a responder a telefonemas eu sou responsável do departamento de cerâmica do Arco em que quando nós quando eu estudava éramos 5 agora são 50 acompanhei todo ou seja trabalho muito e lá estão os chineses depois ligam enfim há uma série de ruído que tem que ser eu tenho que criar bolhas de concentração e isso consigo em família e eu acho que cada um tem esse tem que perceber com a sua sensibilidade quais são esses momentos e onde é que se sente fértil no fundo e pronto eu acho que também em várias diferentes fases da vida os momentos são diferentes por exemplo agora só me tens de ir a concertos e sair à noite ir às exposições porque os filhos já estão a crescer e eu estou a precisar de algum tipo mas acho que para mim que fui educada para trabalhar etc sempre foi difícil dar este passo do lazer e do prazer e de dar-me ao luxo de não fazer nada um dia inteiro se for esse o caso enfim porque é importante aceitar eu acho que as mulheres têm assim os ciclos e isto um dia é muito criativo no outro dia já não é nada e acho que temos que é importante saber viver com isso há diferenças entre mulheres e homens e quer dizer não é? eu acho eu sofro um bocado com isso bom dia retirou alguma inspiração da obra de Gaudi é que eu quase que fui transportada para a casa Batlo quando vê algumas fotografias eu falho a minha não conheço bem conheço dos livros mas presencialmente mas claro que sim ele é um género eu nem sei como é que ele conseguiu fazer aquilo porque digo sinceramente porque se é tão difícil para mim fazer coisas muito mais simples aquela cabeça eu nem sei em termos de como é que ele conseguia dialogar com as pessoas porque isto não se faz sozinho e ter uma equipa de pessoas que percebam e a obra se construa não sei acho que aquilo é um é um gênio e acho que tem ali uma capacidade não sei não sei como é que aquilo sei lá é que nós pensamos noutros tempos eles estavam mais concentrados hoje em dia nós estamos muito distraídos e criavam mas noutros tempos também era muito mais difícil fazer muitas outras coisas e por isso não sei como é que aquilo é possível sinceramente gostava de por acaso o caminho considerando isto uma obra de arte vejo muito mais ir para um caminho tipo Gaudi em que um dia faça mas é isso eu preciso conseguir condições para fazer isso porque porque é muito difícil não sei mas a inspiração a inspiração não vem tanto como obra final dele claro que há um método de fazer mas a inspiração não sei às vezes vem mais lá está da arte islâmica das tapeçarias dos indígenas americanos da natureza de tipo achei graça no outro dia fui outra vez ao jardim zoológico com o meu filho e ele disse olhou para uma cobra e disse olha os azulejos da mãe e eu eis um gênio tipo parece que as coisas tipo meus filhos de repente começam a perceber de onde é que as coisas vieram mas mas é isso e a inspiração pronto vem muito da arquitetura também o Gaudi o Gaudi é incrível quem me dará a mim é mesmo aquilo trabalha individualmente ou tipo trabalha num ateliê ou se nunca pensou criar o seu próprio ateliê já que tem de ter sempre pessoas a comandar as várias fases assim há uma coisa que eu sei bem que é eu não quero ser uma empresa e e não quero acho que por enquanto ter um ateliê com mais pessoas eu sou eu tenho aqui eu tenho um peso grande da responsabilidade enfim pronto contando a história da minha vida os meus pais tinham com renta empregados eu sei o que é que é a pressão de uma pessoa ter empresa e vejo outros artistas a ir para um estúdio e terem uns grupos de pessoas e andam sempre ainda agora estava a pensar a vir para aqui eu venho sozinha sempre eu sou se há coisa que eu mais venero é o silêncio e estar sozinha e isso e por isso não me vejo a ter uma empresa com várias pessoas no entanto fiz sempre tudo sozinha até um ano e meio atrás e estava a ser difícil porque estava a ter bebés e estava e estava sempre a trabalhar e encontrei uma pessoa incrível que ela própria tem outro trabalho e que me ajuda só no contato com clientes e no momento do orçamento enfim ou seja eu percebi que o que me estava a afetar no mau sentido era ter que responder a 30 e-mails dar 30 orçamentos porque isto houve aqui para eu fazer estes projetos houve muitos outros que caíram e por isso e eu sou daquelas que basta mostrarem-me um desenho já estou a ter ideias e a imaginar coisas e envolvia-me emocionalmente muito com os projetos e por isso arranjei uma pessoa que me ajuda e pronto vocês estão a perceber eu sou uma pessoa muito aberta e envolvo-me logo com as pessoas e isso também não pode ser a nível profissional porque há tantas da academia ou seja ela faz-me uma espécie de um filtro ela é a pessoa que impõe mais os limites porque eu não tenho limites a mim vale tudo não sou uma pessoa muito assertiva nem que ponho limites etc e por isso precisei de quase uma defesa antes das pessoas me conheceram que é essa pessoa para além disso a produção sou tudo eu que acompanho em fábrica não me vejo a ter outra pessoa a olhar pelo menos por enquanto e eu gosto disso eu divisto-me na grande se eu ficar um dia fechada em casa com mil pessoas a trabalhar para mim é uma coisa que me vai aborrecer de morte e para além disso agora por acaso estou a ter isto é giro porque as coisas eu não vou à procura de ninguém as pessoas vão-se juntando a mim sempre de maneira muito independente ou seja se eu decidir não fazer nada elas não vão deixar de ter trabalho para a minha causa que isso é uma responsabilidade grande e há outra pessoa com quem eu estou a trabalhar para fazer vou começar a fazer edições seriadas do trabalho porque há muita gente que não quer fazer paredes e que quer um objeto então mas é isso a produção é essa pessoa eu sou sempre a pessoa central mas tenho assim pessoas com quem me vou cruzando que vão trabalhando em projetos mas não me vejo nada a montar um monte de gente e diz não isto é o teu futuro vai ser isto isto aquilo eu não sou essa pessoa eu lamento é que eu vivi com isso a vida toda um monte de gente a ter imensa expectativa bem relacionada à minha pessoa mas eu sei que não sou assim por isso não vou seguir esse caminho se daqui a 10 anos me apetecer eventualmente mas agora gosto desta liberdade do silêncio e de estar sozinha e estar é isso não preciso de dar satisfações não preciso de nada é ótimo é um luxo é o meu luxo enquanto isto correr bem assim olha Mariana eu agradeço imenso toda a disponibilidade de estar aqui e esta conversa naturalmente é muito importante quer dizer para todos nós mas para eles para os alunos do terceiro ano principalmente estão com esta expectativa tentar perceber o que é que vão fazer e quais são as diferentes maneiras de encarar o mundo mais profissional portanto é sempre importante ter esta relação mais próxima com as pessoas que convidamos e que vêm cá e que partilham as suas experiências muito obrigada obrigada eu obrigada Obrigada.